A palestra foi proferida pelo padre Evandro de Mello da paróquia Cristo Rei aqui em Pato Branco, doutor em teologia moral com pesquisa em bioética. Integrantes dos movimentos da paróquia São Pedro Apóstolo participaram e ouviram diversos temas da bioética na perspectiva da Igreja Católica. Preocupações da sociedade neste momento como aborto, contracepção, eutanásia, doação de órgãos, suicídio, reprodução assistida, clonagem, entre outros. A bioética é um tema relativamente novo, surgiu na década de 70 do século passado, para aquelas questões endêmicas que vêm com o uso da tecnologia, mas principalmente naquilo que se refere ao cuidado com a vida. E hoje a vida está sendo ameaçada em vários momentos, em várias circunstâncias, então é importante a gente refletir um pouco sobre a bioética, e nós aqui especificamente é uma bioética que tem os seus alicerces voltados na confissionalidade, ou seja, nos valores e nos princípios cristãos, porque disso depende não só uma postura que é de fé religiosa, mas uma postura humana de defesa da vida em todos os seus instantes, em todas as suas circunstâncias, e acima de tudo dizê-lo com aquele dom, aquela graça que Deus nos concede. Padre Evandro falou da convivência sem antagonismos entre religião e ciência. A ciência trabalha com o como das coisas, os processos, como se desenvolvem as questões, e por isso pesquisa, e por isso também o método indutivo, de procurar cada vez mais estabelecer como são esses processos, e o que nós podemos aprimorar desses mesmos processos. A religião não, ela não tem a preocupação dos processos, a religião responde uma outra pergunta, a do porquê, a do sentido, e aí sim as duas podem caminhar juntas, e por isso, ética, religião e ciência podem sim se dar as mãos, porque a ciência vai nos trazer a qualidade de vida, a ciência vai nos trazer os avanços, o conforto de uma vida, e a religião e a ética vão nos dizer até que limite nós teremos para que essa vida não seja nem afrontada e nem ameaçada. Eventos como esta palestra ajudam a comunidade a pensar nestes temas importantes para a vida. Fazer com que as pessoas pensem em tudo isso. O não pensar já é um perigo, porque daí nos evoca a entender que tudo o que é possível é viável. Na verdade, nem tudo o que é possível é ético, e por isso nem tudo o que é possível devemos nos permitir realizar.